Nós te damos, Senhor, toda honra e toda glória, porque tu és digno. E assim, Senhor, nós acreditamos e pedimos a tua proteção. Temos um trabalho a fazer, Senhor, e é com esta missão que nós estamos aqui. Mas não somos capazes se o Senhor não estiver sobre nós com a tua guarda, com a tua proteção. E assim nós te pedimos, Pai, que possamos ir e voltar na tua santa paz. Intensificar o policiamento para devolver à sociedade do nosso estado, à nossa sociedade, a segurança que ela perdeu. Acho que a polícia tem cumprido o seu papel. Nós temos reduzido esses números, mas nós precisamos trabalhar muito, porque precisa reduzir ainda muito mais. E aí, esse nosso acompanhamento é importante para que nós possamos sentir como é que está o clima, conversar com as pessoas, conversar com os policiais. Nós estamos aqui acompanhando a polícia militar para ver como são as ações preventivas com relação à criminalidade que vem acontecendo no nosso estado. E eu estou muito satisfeito, muito feliz com o trabalho que a polícia militar tem desenvolvido esses dias. Esse trabalho é de fundamental para trazermos novamente aquela sensação de segurança à nossa população.